Eu também, em determinados momentos que podem parecer depressivos, chego a comentar que em algum momento me pediram para escrever o que era o SUS, e eu fiz, tem um livrinho aí que é de livre acesso, a Fiocruz, a editora, fez um trabalho lindíssimo, mais recente, interativo, acesso livre. Depois me pediram, em 2012, para escrever o futuro do SUS. E naquele momento, quando eu escrevi o futuro do SUS, eu mostrava que estavam ocorrendo alguns fenômenos que a gente não conseguia encontrar uma explicação ainda mais clara, mas que estavam, de alguma forma, num plano da realidade que a gente não consegue alcançar com os olhos imediatamente, o que iria necessitar de mais investigações. E eu vou retomar isso no meio da minha fala. Mas o principal que eu me lembro desse texto é de que eu dizia uma coisa meio comum, quase senso comum, e que o futuro do SUS se faz hoje. Ou seja, se fazia em 2012. E muitas das iniciativas que estavam sendo tomadas, até por forças progressistas dentro do governo, eram para destruir o SUS. E depois desse editorial que eu escrevi para a Caderno de Saúde Pública, ainda fui entrevistado por outros que eu já não me lembro mais, e eu disse o seguinte, e é isso que eu queria começar a provocar com vocês, a conversa. Eu já escrevi o que era o SUS, já escrevi o futuro do SUS, e eu só estava lamentando um dia que me chamassem para falar o que era o SUS. Então, acho que essa é a provocação que eu quero fazer com vocês hoje nessa nossa conversa. O que é que nós podemos cogitar, discutir, para que não tenha, não precisa ser eu necessariamente, para que não tenham outras pessoas que tenham que escrever em breve o que foi o SUS ou o que era o SUS. Foi isso que eu vim pensando aqui em conversar com vocês. Esse sistema de saúde, que nós estamos comemorando 30 anos, na realidade, a referência da Constituição de 88, é mais uma referência oficial, porque foi ali que se registrou, na Carta Magna, a criação do sistema. Mas se nós formos examinar um pouco antes de 1988, a ideia do SUS e a proposta do SUS vem da sociedade, vem da academia, num documento de 1979, apresentado pelo SEBS num simpósio do Congresso Nacional. Tudo que hoje a gente conhece do SUS, de valores, princípios, diretrizes, fato de ser participativo, integral, que deveria ser de natureza pública, etc., consta nesse documento publicado pelo SEBS. Então, a rigor, a proposta do SUS sai quase 10 anos antes da Constituição reconhecê-la e sete anos antes da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde. Estou vendo muitas pessoas que foram minhas alunas e meus alunos ou meus amigos e minhas amigas e que sabem bem essa história. Não vou tocar aqui. Então, por isso, a gente pode examinar esses 30 ou 40 anos do SUS com o período que antecedeu a Constituição e o período pós-constituinte. Esse período que antecede a Constituição é um período em que houve uma rearticulação dos movimentos sociais a partir da abertura lenta, segura e gradual que a ditadura tentou fazer a partir de 1974. E, em 1976, foi criado o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que não foi ele só, mas tem-se considerado uma das referências do movimento da reforma sanitária que, entre um dos seus produtos, alcançamos o SUS. Então, várias articulações políticas foram feitas até 1988 e, especialmente, a partir do final da década de 70 para o início da década de 80. e eu quero me referir que, nesse momento da chamada transição democrática, dois grandes projetos políticos disputaram, como muitas vezes vocês dizem, corações e mentes das brasileiras e brasileiros. Um chamado Esperança e Mudança e, o outro, um projeto democrático e popular. O projeto Esperança e Mudança surgiu com um grupo de parlamentares do MDB verdadeiro, ou do MDB autêntico, como nós chamávamos antigamente, e que tinham propostas de defender a autonomia do Brasil, uma autonomia soberana do Brasil, um processo de desenvolvimento com uma industrialização que não fosse servil aos interesses, sobretudo, dos americanos, que enfrentasse a dívida social acumulada em décadas, mas, especialmente, no período da ditadura, que propugnasse pelo atendimento de um conjunto de direitos sociais, não eram políticas sociais compensatórias, nem assistência social pura e simples, e entre as quais essas políticas sociais, a política de saúde, e já se trazia a ideia do SUS. Este projeto Esperança e Mudança foi projeto apoiado por o Valdir Pires, aqui na Bahia, por o Fernando Henrique Cardoso, por o José Serra, por um conjunto de pessoas que teve que ser, de alguma forma, abandonar o país durante a ditadura, e que iriam, de alguma maneira, modernizar o país. E uma parte desse grupo, que, inclusive, questionava o tipo de política realizada pelo Quércia, em São Paulo, e por outros coronéis do Nordeste, não teve mais espaço dentro do MDB, que depois se transformou em PMDB, e fundou o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Estucanos, todos nós entendemos como é que eles funcionam. Mas o outro projeto que nasceu, não só das lutas contra a ditadura, mas da organização dos segmentos populares, com uma articulação muito grande com a Igreja Católica, sobretudo através das comunidades eclesiais de base, com os sindicatos, dos trabalhadores, dos polos mais avançados, mas também dos servidores públicos, de intelectuais, dos mais diversos, como Paul Singer, como o nosso grande educador pernambucano, Paulo Freire, como o Buarque de Holanda, não o filho, mas o pai, que procurou entender as raízes do Brasil, com o Luiz Inácio Lula da Silva e com outros tantos companheiros que, inclusive, saíram da luta armada para buscar uma atividade legal, e esse projeto democrático popular estava ligado ao criado PT, Partido dos Trabalhadores. Constituída a Constituição, desculpem o trocadilho, tiramos um prazo para realizar as eleições presidenciais, as primeiras eleições presidenciais depois de 21 anos de ditadura, e nessas eleições, várias das lideranças da direita, de Paulo Maluf, à esquerda, de Leonel Brizola e de Lula disputaram o primeiro turno das eleições. E o resultado vocês já estudaram na história do Brasil. Ficaram dois candidatos, o Fernando Collor e o Lula. E o Lula perdeu essa eleição. Por que eu estou colocando esse fato? Porque justamente aqueles dois projetos que eu me referi anteriormente estavam de uma forma mais firme ou mais ambígua, mas estavam ao lado de Lula. Estavam ao lado de possibilidades reais de mudança nesse país. Esse projeto foi derrotado eleitoralmente em 1989. Então, no Brasil, quem teve a primeira responsabilidade de implantar políticas resultantes da Constituição de 1988, especialmente da saúde, no caso, o SUS, foram exatamente aquelas forças que foram contrárias na época do Centrão ao avanço dos direitos sociais. A nossa tragédia brasileira um pouco passa por aí em 1989. Mas houve um impeachment bem merecido de 1992. Houve a tentativa no governo de Itamar de retomar algumas das ações do Sistema Único de Saúde, embora com uma grave crise de financiamento nos debates, nas conversas que a gente vem até depois e eu posso explicar melhor isso. Mas tem uma eleição em 1994 e agora já disputam efetivamente aqueles dois projetos que anteriormente eu mencionei. O projeto Esperança e Mudança com a Cara Tucana e o Projeto Democrático Popular das Esquerdas com a Cara de Lula do PT. Quem perdeu? Lula. Então, os oito anos dos tucanos, da social-democracia no Brasil que exerceram o poder foram oito anos para negar o projeto que eles investiram no passado. Nunca o Brasil se inseriu de uma forma tão dependente aos interesses do capitalismo internacional como com a incorporação do neoliberalismo como doutrina e com as políticas monetaristas como prática. Mas, ainda assim, algumas coisas do SUS foram realizadas. Também a gente pode conversar essas algumas coisas no SUS. Mas uma questão dramática do SUS continuou mantida. O subfinanciamento público para poder realizar esse sistema. Então, aí tem uma tese muito interessante de um professor de economia da Unicamp chamado Eduardo Faiani em que ele mostra que desde ainda o Sarney, desde ainda a transição democrática, já se sabotavam as possibilidades de crescimento das políticas sociais e da saúde em particular. Que a chamada área econômica daqueles governos tinha um poder incrível de obliterar iniciativas que pudessem, por exemplo, garantir a expansão da rede pública, da infraestrutura pública. E se a Constituição apresentava um discurso ambíguo de apontar para um sistema público de saúde que tivesse relevância pública e, ao mesmo tempo, estabelecia no artigo que a saúde era livre à iniciativa privada, exatamente nesta ambiguidade que aqueles que se localizavam naquela época na área econômica poderiam utilizar para sabotar, boicotar a implantação do sistema de natureza pública. E isso foi feito com muita sabedoria e não era colocada em discussão na esfera pública. Então, esses foram os oito anos dos tucanos no poder em relação à saúde. O subfinanciamento continuou. Mesmo o esforço da chamada PEC 169, que depois resultou na emenda constitucional 29, em que garantia um piso mínimo de 15% para os municípios, 12% para os estados, o governo federal não assumiu os 10% que caberia a ele. pelo contrário, introduziu uma alteração na emenda para que os recursos ao SUS ficassem na dependência da variação nominal do PIB. Chegamos em 2002 e o slogan era Sem Medo de Ser Feliz e Lula ganha a eleição para presidente da república. Todos os olhares de quem militou durante tanto tempo por essas questões que vocês estão chamando atenção aqui foram os olhares no sentido de uma oportunidade histórica de avançar nessa perspectiva. E quando se observava inclusive as equipes na área da saúde eram pessoas comprometidas com esse projeto. Entretanto, toda a política econômica iniciada pelo governo era contrária ao investimento público na área da saúde. Então, não foi prioridade de saúde no governo Lula 1 como também mesmo quando saiu Palocci e chegou o Mantega não foi no Lula 2. Então, a crise de financiamento justifica cada vez mais que se compre serviços no setor privado. A crise de financiamento que impede a expansão do SUS é uma grande oportunidade de uma fala cínica de dizer que com os planos de saúde se alivia o SUS. Então, foi por esses mecanismos que foram sendo, através desses mecanismos, foram sendo criados espaços que resultaram naquilo que hoje nós estamos vivendo que tem um aspecto que eu diria quase inexorável, que é um processo de expansão do capital na saúde no Brasil que vai muito, muito, muito mais além do que imaginam os nossos olhos, ouvem os nossos ouvidos e supõem a nossa vã filosofia. Nas décadas de 50 e 60, quando se falava em capital na saúde ou em privatização, que é uma palavra que serve para muita coisa, se lembravam das empresas que fabricam medicamentos, das empresas que na época não falavam em ressonância magnética, mas falavam em raio-x, o eletrocardiograma, enfim, equipamentos. Por quê? Essas empresas industriais, ao produzirem suas mercadorias, teriam que encontrar no mercado espaços onde realizar, valorizar, expandir o capital. Então, para que estudava de alguma forma a política dentro da perspectiva de economia política, eram aí os losses de acumulação do capital, o locus de acumulação do capital no sentido singular. Mas, no final dos anos 60 para os anos 70, já se assinalava aqui no Brasil uma outra forma do capital se expressar na saúde, que era através do empresariamento médico, a constituição das empresas médicas. Porque, antes, os hospitais eram vinculados à Santa Casa, aos chamados segmentos beneficentes, hospital português, aqui na Bahia tinha hospital espanhol, mas hospital como empresa, clínica de diagnóstico como empresa, lucrativa, que podia ser administrada e ter o seu dono médico ou não, isso vai se configurar a partir dos anos 80. Mas, no final dos anos 80 e nos anos 90, expandindo muito mais um outro tipo de acumulação que a gente não percebia bem, a não ser para denunciar que o plano de saúde reduziu o tempo da internação na UTI, ou que o plano de saúde não permitiu o atendimento de uma pessoa com AIDS ou com problemas mentais, era assim que a gente sabia. Mas aí estava se constituindo um conjunto de empresas de intermediação que não têm uma base física constituída, não têm uma infraestrutura de hospitais, de laboratórios, etc., mas fazem a intermediação entre o usuário ou consumidor, melhor dizendo, do serviço de saúde e o, aspas, produtor, o profissional de saúde, a unidade de saúde, etc. Elas começam ainda com alguns apoios que existiam na época da Previdência, na época do INAMPS, através da chamada medicina de grupo, depois se expande para as cooperativas médicas, depois se revitalizam os chamados planos de autogestão, tipo CACI, por exemplo, ou a patronal, a antiga patronal de servidores públicos, e, posteriormente, por brechas que eles iam criando junto das áreas econômicas dos governos, a possibilidade de que os seguros pudessem entrar no mercado na área da saúde, os seguros e saúde. Bom, todas as contradições que foram sendo geradas ao longo da década de 90, nesse processo, que incomodavam médicos, incomodavam profissionais de saúde, mas incomodavam consumidores, tinha a lei da defesa do consumidor, o estatuto de defesa do consumidor, etc. Essas empresas perderam muito quando isso chegava no PROCON e na justiça. Então, há quem interprete, inclusive, a lei 9656, que vai regulamentar esses chamados planos de saúde, em 1998, como uma lei que foi muito mais para favorecer os planos do que para favorecer os consumidores. Da mesma maneira que a agência que vai ser criada, a ANS, em 1999 para 2000, 2000, 99 foi a Anvisa, era no sentido muito mais de atender os interesses das empresas do que dos usuários dos planos de saúde. Bom, então, vocês estão vendo pelo menos um tipo de intervenção do capital através de produtos, equipamentos, através de empresas produtoras de serviços e através de empresas que intermediam a relação usuário-productor. Essas empresas vão crescendo de tal ordem e vão encontrando nesses espaços governamentais, além dos subsídios, que isso aí a gente sabia, mas mecanismos de elas mesmas conseguirem, através de tecnocratas serviços, mudar as regras do jogo para ganharem ainda mais. E nós vamos chegando a um ponto que já supunhamos existir no final do século passado, mas começou a ficar mais evidente no presente século, que era a intermediação da intermediação da intermediação, da intermediação. Em outras palavras, são empresas que são criadas que quase não têm nada a ver com saúde, mas que, fazendo essa intermediação, elas se capitalizam e elas vendem nas bolsas a sua empresa, se desdobra em outras tantas, então, criam quase que uma holding e, pasmem vocês, elas vão vendendo também para outras a sua carteira de clientes. São coisas que nós que fomos treinados para pensar em SUS, para pensar em organização de serviços, em atenção primária, somos desafiados a entender do que está se passando. a empresa. Vou dar só uns dois exemplos para vocês. Tem uma dessas empresas que foi criada em 1997 com um capital de R$ 2.000. O chefão deu R$ 1.900 e o chefinho deu R$ 100. R$ 2.000. Então, essa empresa foi criada com um capital inicial de R$ 2.000. Ela foi colocada não como empresa de saúde, mas como uma empresa de corretagem, ou seja, saiu o corretor por aí vendendo plano seguro de vida, seguro de acidente de automóvel, seguro contra incêndio e saúde. Isso em 1997. Essa empresa cresceu de tal ordem que chega a um ponto de que ela é a grande intermediadora entre as empresas de planos de saúde e as empresas industriais de serviços e os usuários. Sobretudo porque havia uma decisão das grandes empresas e não vender planos individuais, só planos coletivos, no debate a gente pode explicar melhor isso para vocês. Então, ela se apresenta com a capacidade de criar aquilo que era individual e ela transforma em coletivo. Então, passa a ser um coletivo de duas pessoas, de três, de cinco e ela vai fazer com isso a possibilidade do cliente usar o plano porque ele não tinha condição de comprar o plano e do empresário ganhar com aquele plano sem riscos. Porque, inclusive, eles fazem uma seleção de riscos. Pessoa já doente e tal, não vai entrar. Velho, nem pensado. Bom, para concluir esse primeiro exemplo, essa empresa que começou por dois mil reais em 97, há 22 anos atrás, ontem, essa empresa hoje tem bilhões no seu capital. Bi, não é com M não, gente, é com B, a ponto de o seu grande chefe ser incluído entre os 70 bilionários pela revista Forbes no Brasil. Este milagre dos peixes é impensável a gente andando pela rua. A gente andando pela rua não vê o capital dessa forma. A gente pode ver um prédio mais bonito, um banco X, aquele banco que tem presença em todos os municípios, que patrocina o esporte. A gente conhece isso. Imagina até que dentro daquele banco tem a capital, mas o capital a gente não vê. O capital não é igual ao dinheiro. Então, isso é que eu queria chamar a atenção muito para vocês de fatos novos que precisam ser, como Maíra falou, investigados, ser pesquisados. Tem uma segunda, um segundo exemplo que eu quero dar para vocês, que era uma medicina de grupo de São Paulo, mas foi crescendo, 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 crescendo e ela se deu conta de que se a Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, impedia que houvesse serviços de saúde com capital estrangeiro, impedia, ela descobriu que a Lei 9656 permitia que, como os planos de saúde não têm uma base física, não têm prestador de serviço, que os planos pudessem se articular com empresas estrangeiras. Vou citar um Sul América, Etna, então já era uma articulação muito antiga. E essa empresa que eu estou me referindo, que eu não vou citar o nome, ela consegue de tal maneira vender ações na Bovespa que tornam essa empresa uma das mais, um dos cases, mais promissores do pedaço, a ponto de ela vender em 2012, 2012, por que eu estou grifando em 2012? porque Dona Dilma só vai assinar a lei que permite o capital estrangeiro na saúde no Brasil em 2015. Em 2012, essa empresa fez um grande negócio com a United dos Estados Unidos. E a partir daí, já são os capitais, os grandes capitais americanos, a grande fração financeira do capital americano, a enraizada na questão do sistema de saúde brasileiro. 2012. Quando chega em 2014, vai um projeto da presidência da República para a Câmara e aquele senhor que hoje está na cadeia presidente da Câmara, ele que também tinha muitos vínculos com essas empresas que eu estou colocando, ele aciona uma coisa que vocês já ouviram falar, jornalista com certeza chamada Jabuti, que no jargão parlamentar é quando vem um projeto, sei lá, que vai falar em laranja e alguém bota um artiguinho para falar de computador. Então, com isso, eles incluíram no projeto que foi encaminhado pelo Planalto um artigo que permitia que houvesse a entrada do capital estrangeiro no Brasil para hospital, para plano de saúde já tinha, para ambulatório, para laboratório, para planejamento familiar, para células-tronco, para o que vocês puderem mais imaginar. Então, isso chegou para a presidente da República em janeiro de 2015. Ela sanciona essa lei mesmo sob protestos de muitos de nós. Então, hoje, nós temos uma situação que, durante muito tempo, esses segmentos que representam o capital na saúde usavam subterfúgios, articulações por debaixo do pano e eles não confrontavam a Constituição, não confrontavam a legislação. Quando eu dei o exemplo de 2012, eles fizeram e passou o batido. Não teve um Supremo Tribunal Federal que considerasse que aquilo era inconstitucional. Agora, não. Quer dizer, de 2014 para cá, da mesma forma que a direita subiu e cresceu e se desenvolveu do jeito que se cresceu nesse país, essas forças perderam qualquer cerimônia. E elas, de 2014 para cá, elas já afrontam a legislação, já modificam a legislação, já modificam a Constituição. Então, nós estamos hoje com o SUS ameaçado não apenas pelo subfinanciamento, que foi o início da minha fala, não apenas pela falta de prioridades, não apenas pela ambiguidade da Constituição, mas é por forças políticas e econômicas que vão além dos 8 milhões de 500 mil quilômetros quadrados do Brasil. As grandes decisões hoje, no âmbito da saúde, eu vou até exagerar, vão além do Estado brasileiro. Então, é essa situação que eu queria, de alguma forma, desabafar com vocês. Só que isso agora não é desconfiança, isso não é fofoca, isso não é opinião de um militante empedernido da reforma sanitária. Isso que eu estou falando para vocês é produção científica da saúde coletiva brasileira. São teses incrivelmente bem feitas, produzidas nos últimos dois anos, 2016, 2017, depois, Maíra, eu posso dar as dicas, não quero ficar fazendo propaganda das minhas colegas também, mas teses produzidas na Unicamp, Tese produzida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tese produzida em Barcelona, tese de doutorado, que vão escarafunchando todos esses mecanismos para que nós entendamos, estou concluindo, que a luta pela privatização que muitos realizam está saindo do armário. Essa luta pela privatização está chegando no DNA do nosso arcabouço legal que é a Constituição de 1988. É um ataque à Constituição, é um ataque ao pacto que foi construído depois da ditadura. mas ao mesmo tempo do nosso lado a gente vai ver que talvez isso seja um pouco também de provocação e ficar brigando contra as OS, contra as PPPs, ficar brigando contra as OSCIPs, contra as terceirizações, tudo bem, vamos continuar brigando, mas é muito pequeno diante do quadro que está se colocando para o nosso país, para a nossa cidadania. as forças hoje que teremos que acumular para retardar esse processo são incomensuravelmente maiores do que quando nós comemoramos os 20 anos do SUS e cogitávamos nos 25 anos do SUS. Esse desabafo que eu estou colocando aqui para vocês é para mostrar que a necessidade da unidade sem os inimigos que eu me referi anteriormente é uma imposição que a gente não pode se dar o luxo de ficar com brigas menores. O que está se colocando aí com a emenda constitucional 95 são mais 20 anos de impossibilidade de expansão do setor público e mais espaço ainda para os planos populares e coisas mais que eles estão inventando nos seus cadinhos. Sei que muitos estão com a cabeça assim já querendo fazer a pergunta. E aí, Jernil, se o SUS vai acabar, não. Não vai. Não vai. Mas não vai porque ele é bom, não. Não vai, isso eu posso debater direito com vocês depois, porque este SUS que está aí ainda é muito orgânico a esses interesses. Além de vender medicamento, equipamento, coisa e tal, atender as empreiteiras para construir UPAs neguinhos para lá, UPAs neguinhos para cá, aquela música lá do... Elas funcionam, o SUS funciona como uma espécie de um resseguro para essas empresas de planos de saúde. Ou seja, quando o risco sobe, isso vai para o público. Então, não é interessante em princípio para eles mesmos que o SUS acabe. Agora, nós temos que estar atentos a que nós estamos construindo, até mesmo com o discurso de saúde pública, confundindo o setor público, serviço público, sistema público de saúde com saúde pública, não são coisas iguais. Mas, quando a gente está fazendo essa confusão, o que nós estamos, na realidade, é criando um SUS pobre para os mais miseráveis e um SUS que tenha que ser confinado apenas a enfrentar epidemias e controlar determinadas ações que são também importantes para esse setor privado, como as ações de prevenção de doenças e de risco e como as ações de promoção da saúde. Quanto mais prevenção e quanto mais promoção o SUS fizer, melhor para os negócios dos planos de saúde. Não é com isso que eu estou advogando que as pessoas adoeçam e morram, mas tentando entender as contradições que estão dentro desse processo. Eu sei que vocês iam perguntar porque eu ainda continuo na luta. Porque a história tem contradições, tem conflitos, como as nossas vidas pessoais também, e que é sobre as contradições e os conflitos que ela anda, às vezes, para trás, mas depois anda para frente. Tchau, tchau.